O banco cobra dívida de MC Guimê na Justiça diz Jornal. Atualmente participando do BBB 23, MC Guimê teria grandes motivos de lutar pelo prêmio milionário do reality. Segundo informações publicadas pelo Metrópolis, o foqueiro teria sido cobrado na Justiça por um banco. O cantor está participando do BBB 23, estaria devido mais de 400 mil reais da redação. Direitos autorais, redação. E aí eu falei assim, não, tia, vamos fazer a pincada, porque eu não sei que hora o pai tem, agora eu vou comer a variante, eu não tenho cara de falar com ele. Então, para não fazer pincada, se eu não me engano é melhor fazer o bolo, se eu levar o bolo sozinho até ele. Tá lá. 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 Os processos judiciais encontrados pelo jornal mostra que Guimê teria feito um acordo em que deveria pagar 16 parcerias em 3 mil reais. Esse contrato foi firmado em 2019, mas em junho de 2002, a mesma empresa teria processado artistas, pois ele só teria pago metade das parcerias. A dívida estaria em barra de 160 mil reais com os juros. Outro processo que estaria enfrentado pelo marido de Lexa foi movido por ele mesmo pedindo a reintegração de posse de um imóvel. Mas ao perder a batalha, ele teria que pagar os honorários dos advogados vencedores, o que daria aproximadamente 415 mil reais. O Estrelando entrou em contato com a equipe de Lexa do MC Guimê para saber os detalhes do caso, mas ainda não teve retorno. Não está fácil para ninguém, não é mesmo? Por que o motorista que está indo ainda? Não está lá difícil. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo. Não é mesmo? Não é mesmo?